O Eco-wash é um conjunto de processos que foi finalizado com a introdução do ice-slit. Existia já o processo de ozono, em que já era feito nas calças e que consiste no envelhecimento das peças sem água, que até agora era feito com químicos e com processos molhados, digamos assim. Depois, o laser é outro processo que pertence ao Eco-wash, que faz com que processos químicos, que era necessário também químicos para fazer os efeitos nas calças, com o laser consegue-se e é um processo que, no fundo, consiste, como o próprio nome diz, no laser que queima de forma controlada a calça e que faz aquilo que o designer desenha ou aquilo que o cliente quer. Conseguiu-se, pela primeira vez no mundo, ter uma calça 100% ecológica, juntando este processo do laser, do ozono e do ice-slit, criar a calça sem produtos químicos e com uma poupança de água, na ordem dos 80%, mais ou menos, ou 90%. No fundo, o jato de gelo, que é o jato de gelo ou ice-slit, consiste na criação de pequenas partículas que são lançadas de uma forma em jato mesmo, para dar aquela abrasão na calça e a criação dessas partículas é que era o mais complicado, chegar ao tamanho ideal, chegar à consistência ideal, porque ficava mais pastoso ou menos pastoso, ou mais duro ou menos duro. Isso foi a grande dificuldade que eles tiveram a encontrar. Os resultados foram bastante positivos. A avaliação de ciclo de vida efetuada permitiu concluir que, em todos os medicadores ambientais analisados, as minorias são muito, muito significativas. Temos reduções ao nível dos consumos de água, de consumo de produtos químicos, de gás natural, a diminuição da produção de efluentes líquidos produzidos. A redução do método ecológico para o método adicional é extremamente significativa. Agora, alguns dos indicadores que foram calculados, um deles é o potencial de aquecimento global, e o potencial de aquecimento global, fazendo a sua análise a 100 anos, com a utilização do método ecológico, o potencial de aquecimento global reduz significativamente, mais de 50%. Por exemplo, no caso da redução dos produtos químicos e da redução do consumo de gás natural, a sua redução é de 100%, o que ambientalmente é uma melhoria bastante significativa. Ou seja, com a utilização do método de cologe, comparativamente com o método tradicional, o que permitimos, melhorias para o ambiente, no que respeito às emissões para o ar, às emissões para a água e às emissões para o solo também. O consumidor final já começa a dar muito valor às peças verdes, chamadas peças verdes, chamadas ecologias, com algodão orgânico, sem químicos, sem água, com poupança de água. As pessoas já olham para a etiqueta, já veem isso. Não parou aqui, continua e o estudo vai continuar sempre, porque é um caminho que não tem volta, é um caminho que nós queremos e vamos seguir sempre.